E aí pessoal, filho do Chocobo aqui, seguinte, trazendo pra vocês aí algumas atualizações, novidades no canal. A primeira coisa é que finalmente chegou, tem em mãos aqui, ó, o pacote da editora Jambô. Não vou revelar aqui meus dados, né? Mas tá aqui, ó, da própria editora, tá aqui, ó. Deve ter aluno aqui em algum lugar. Ah, é verdade, tá aqui mesmo, ó, Dragon Brasil e coisa e tal. Então tá tudo certinho aqui. Chegou o meu suplemento de ordem paranormal sobrevivendo ao horror. Se você quer adquirir esse suplemento aí, com descontinho camarada, usa o cupom aí SCARAB, que tá aparecendo aí na tela. Você vai ter um desconto na sua compra. Eu tô bem feliz, bem animado, porque é um suplemento que eu tô utilizando nas minhas aventuras, é um material muito bacana. Então nesse vídeo ainda eu vou fazer o unboxing desse material aqui, tá? Mas, seguinte, eu tenho algumas notificações aí, avisantes, pra dar pra vocês. O primeiro deles é que obviamente a gente tá jogando a aventura aí na quinta-feira, que é a Fear Among Us. Então lembrando, né, que se você quiser acompanhar essa aventura, ela tá rodando com suplemento, né, de sobrevivendo ao horror. E, particularmente hoje, dia 15 do 8, a gente não vai ter episódio hoje. Porém, a gente tá preparando o episódio final. Então, fiquem de olhos aí, fiquem de olhos abertos, né, como eu diria. Que semana que vem, dia 22 de agosto, a gente vai ter a finaleira, o final de Fear Among Us. Vendo o que vai acontecer. Então, o primeiro aviso tá dado, é esse recado aí. O segundo, é que pra quem viu o segundo episódio do próprio RPG, a gente teve lá também um aviso, né, uma modificação lá pra quem viu. Deixa eu até tirar aqui. Que é exatamente, especificamente, o nosso protocolo aqui, ó. Toma! A gente tem aí também um anúncio de Ordem Paranormal Projeto Expedições. Esse nome aqui, bonitão que tá aparecendo. Nossa, as logos sempre são muito boas, né? Mas, enfim, vou até sair do meio, ó. Caramba, muito bonito. E seguinte, essa aventura aí vai ser meio que um spin-off e talvez uma continuação, um complemento, digamos assim, da aventura do Fear. Pra quem assistiu, vai entender o porquê desse nome aqui, dessa aparição aqui, Projeto Expedições. Eu vou ficar de olho aí, porque tem isso dentro da aventura. E se você não entendeu nada, não se preocupa. Mais pra frente, a gente vai ter essa aventura aqui anunciada. A gente vai jogar aí no canal, vai ser muito doido. Eu tô preparando isso daí com o Dom. Inclusive, Dom Produções! Obrigado aí pela ajuda. O cara tá sempre, sempre, sempre metendo as melhores produções aí, dos nossos RPGs e tudo mais. Dito isso, um próximo anúncio que eu tenho que fazer aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui a parada. É que logo em breve, batendo na porta aí já, mês que vem, também já tem outra aventura indicada do vídeo do Chocobo. Que é o seguinte, Labirinto de Sombras. Essa aventura aqui, ó, acho que tá top 3 das aventuras que eu já fiz. Que ficou muito bala, muito boa. Vai rolar muita coisa doida. Tem um pessoal novo que vai aparecer no meu canal aí. Então vai ser muito legal, muito bacana. Ver como as pessoas vão lidar com a situação aí do... Sobreviver no horror, né? Que a gente vai utilizar esse suplemento. Provavelmente em breve eu vou anunciar as pessoas que vão participar. Vou fazer o teaser, tudo bonitinho, igual eu sempre faço. Então fiquem de olho no meu canal, que vai ter esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Então tem isso daí preparado e muito mais. Mais pra frente aí vai ter outras aventuras. Eu já tô planejando organizando também a aventura do... Hora de Aventura. Então, ó, alô dona Jambô, se quiser me trazer um PDF, um livrinho aí do Hora de Aventura pra trazer o sistema, ó, vamos fazer essa parceria aí. Mas lembrando, né, que nós já somos parceiros. Então se você quiser esse ou outro tipo de conteúdo relacionado à Ordem Paranormal aí com o canal, me ajude ou contribua. Tem aqui o QR Code, né, pra você contribuir com o PDF de forma direta. Isso ajuda a fazer mapa, a fazer tokens, músicas, coisas desse tipo. Normalmente eu tô mais envolvido em fazer essas coisas, mas eu geralmente procuro pessoas da comunidade pra também ajudar e auxiliar nos projetos. Inclusive essa aventura do FIIR que tá rolando, teve também a ajuda de algumas pessoas da própria comunidade, sempre deixa os créditos nas aberturas, né, das aberturas. Então, dito isso, vambora, porque eu quero abrir e dar uma olhada como que tá o material, o conteúdo e vou posicionar a câmera aqui e vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Vamos já. Lembrando também, né, que eu abri aqui, né, então eu não faço isso em casa, tô mexendo aqui, peço ajuda dos seus pais. Eu abri aqui, não é aberto aqui, né, a caixa, eu já já volto aqui, né, a caixa. E voltei. E olha aqui, ó, já consegui tirar o lacrezinho que eu tenho aqui. Só que eu abri. E olha, pra minha surpresa, eu pensei que ele ia estar muito, sei lá, machucado ou balançando ou algo assim. Deixa eu até achar de novo aqui a caixa. Mas deu pra ver que eu morri, você deu uma amassadinha, né? Tem um lado que tá maior aqui, tem um lado que tá só o dedo assim, não tá afilado, né? Atrapalhou. E aí, eu pensei que ia estar bem machucado ou alguma coisa assim, mas não, ó, tá muito bem embalado. Olha aqui, eu acho que o olho tá abrigido bonitinho. Ó. Ó, não comprei nada demais, né, acho que tá realmente vazio. Os ovos. E lembrando, né, que eu... E lembrando que eu também peguei na pré-venda. Então também vem o caderninho, né? Aquele caderninho que vinha pra pessoal da pré-venda. Ó, é muito bonito, velho. O que aconteceu? Eu vou lá no plástico bolho aqui, eu já tô achando muito irável. Tá prevendo. Muito da hora, velho, muito da hora. E aí, eu vou lá no plástico bolho. E aí, eu vou lá no plástico bolho. Que da hora, velho. Bonitinho, ó, ele tem na barra dele aqui, ó. É... Olha lá o barra dele que fala, tipo assim, ordem para normal. Então, eu vou falar, acho que tem... Um tremendo aqui. E aí, é muito bonitinho, ó. Muito legal, muito da hora. Deixa eu abrir aqui. E esse caderno... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. E esse caderno pertence a... Da ordem realitas. E dá pra você colocar o nome aqui, ó. Muito foda. Da hora, que da hora. Tem esse designer, né? Que é, tipo, risco rasgo aqui. Que é meio que furos, né? De bala que foi dado aqui. E um arranhão. Interessante. Ele tem algumas folhas que são meio pontilhadas. Umas marquinhas que lembram, tipo, sujeira, alguma coisa assim. Olha que da hora. Tem página também que tem símbolo de... Dos elementos, né? Olha lá, ó. Energia e tal. Muito maneiro. Acabando. Olha que da hora. É muito bonitinho, velho. É muito personalizado. Eu pensei que ia ser bem simples. Mas olha aqui, ó. Tem uma página que parece que tá escorrendo um líquido aqui preto, ó. Dá pra ver? Isso é muito burro. Líquido preto, assim, meio cinza. Tem uma página, inclusive, que... Eu acho que é mais ou menos um meio, não sei. Tem um símbolo, ó. Tem aqui um símbolo. Do ciclo do ritual aqui, né? Provavelmente tá escrito alguma coisa aqui. Eu vou tentar traduzir. Se eu tiver traduzido, eu vou botar na legenda aí. Se eu não tiver apontado aqui, eu... É... Eu tenho que falar com outra coisa, não sei. Mas, cara, tá muito bem feito, tá? Não é só uma impressão de várias páginas, ó. Tem algumas páginas com alguns detalhezinhos diferentes e tal. Eu não sei se esse escritudo vai ser vendido de novo, então, assim. É muito cheio de usar e tá muito bem feito. Olha aqui, da hora. É um detalhe que é bem meiozinho. Da curva da página. Não sei se dá pra ver aqui em cima, bem no cantinho, ó. Nossa. Muito bem feito. Muito bem feito. Não tem nem o que falar. E olha que eu nem peguei o sobramento ainda. Muito da hora. Dá pra ver que os detalhes, né? Os designs são todos diferentes, ó. Olha esse daqui como é tipo uma página meio manchada, ó. Isso aqui eu achei legal, velho. Tipo, não é de qualquer jeito. Ficou muito bem feito, velho. Nossa, que da hora, velho, que da hora. E tem um detalhe aqui na página final. Hum, interessante. Tem uma frase aqui, ó, escrita no final. Já já eu leio pra vocês. Eu vou deixar aqui no... É, por último, né? Pra segurar vocês aí. Mas tem um negócio anotado aqui. Se você não viu o vídeo, não. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Já tirei, né? Eu acho. É muito bom. Vou guardar porque eu vou ficar estourando. Tenho ansiedade, assim, nervoso. É o panfleto aqui sobre Tormenta. Tormenta há 25 anos. Então fiquem de olho que tá tendo lançamento lá, né? Se você quiser apoiar e contribuir lá. Também tá rolando. Faça parte do RPG mais jogado do país. Tormenta completa 25 anos e queremos celebrar com você. Participe da campanha e garanta o livro básico. Mais um livro de aventuras gratuito. Tormenta20.com.br Então, ó. Tormenta há 25 anos aí também. Incrível. Querem aventura de Tormenta no canal? Bota aí, eu quero no comentário. Me sabe alunço aí numa aventura autoral. Porque eu tenho aí uma base de Tormenta também pra fazer. Nossa, aqui ficou muito bonitinho, velho. Juro, tá de se lembrar até pra fazer um quadro, né? Que moldurar assim. Não, assim, muito bonitinho. Vou deixar separadinho aqui. Dá pra fazer um quadro depois desse aqui. Pô, muito bem. Primeiro, né? Nossa, que bonito, velho. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui mais próximo. Ordem Paranormal RPG sobrevendo ao horror. Que parada maneira e bizarra, velho. Tem isso aqui em mãos, é muito doido. O jeito como a letra tá escrito aqui atrás... Corra, esconda, se sobreviva. Tem muito que um... Um rabo. O jeito como a letra tá aqui escrito, não sei explicar. Muito da hora. Bom, vou ter que abrir, né? Porque... Eu quero mostrar pra vocês dentro. Não tem nenhum aqui amassado, dobrado, nada. Não tá inteiro intacto. Eu vou mostrar depois aqui pra vocês. Acabei de tirar, ó. Lógico. 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 Mas ele tá bonitinho, inteirinho aqui em mãos, ó. Tira um print aí e me marca no Twitter. Tira aí, tira aí. Pera aí, deixa eu topar o nome. Tira o print aí e marca no Twitter aí. Arroba Filho do Chocobo. Na verdade, eu acho que tá Arroba Filho do Chocobo lá. O que vocês vão achar, filho do Chocobo? Caramba. Isso tá muito bonito, ó. Tem cheirinho, tipo, livro novo. Muito bom. Nossa. Olha isso. Vocês vão ter que ver com o meu albino aqui, ó. Olha que doido. Com a luz então aqui, ó. Toma. Esse efeito aqui, ó. Só o Chocobo tem esse unboxing aqui com os efeitos, né. Sem luz e tal. Tá doido demais, mano. Olha que doido. E é aquele papel novo. Pô, eu não sou bom de escrever. Eu sabia qual é o nome da... Da... Do tipo de papel, né. Mas, enfim. Olha aqui, ó. O final que tem o negócio das fichas, né. Legal pra caramba. Vou abrir o finalzinho aqui pra você ver. Inclusive, isso daqui vai ser um requisito, assim, muito interessante, né. Pra você, meio que, colocar na sua sessão, na sua mesa. É... Coisas que estão relacionadas a... Regras opcionais do jogo, né. Então, meio que você vai marcar aqui atrás, né. O que que você vai utilizar, né. Da sua campanha e tudo mais. E isso vai ser importante. Deixa eu ver se tá gravando certinho. Certinho. Tá, deixa eu ver uma página legal aqui, né. Que tem alguma... É... Gravoura, alguma coisa legal. Caramba. Tá muito bonito. Putz. Isso aqui tá muito bonito. Só quem pega, assim, na mão, vê, tipo... A qualidade disso, as artes. As artes, a impressão aqui, né. A pintura, o papel. Muito bem feito. Muito dauro. Ó, inclusive, reparei um negócio que eu não tinha visto, né. Dessa primeira arte aqui. Mas, ó. Essa daqui foi uma parte onde o Selby, ele colocou... É... Agradecimento à comunidade que participou, né. Sobre... O desenvolvimento aí da... Do livro. E, ó. Vocês podem ver que tem também personagens aqui do... Seria uma ilha. Aqui no fundo também dessa mesma arte. Então, achei bacana. Achei legal. Algumas referências, ó. Cara, não sei. Tudo tem muito bonito nesse filme aí. Esse filme. Muito bom. Essa página aqui, ó. Das missões. Vou dar um leve spoiler aqui pra vocês, ó. Aqui é a nossa primeira página de missões. Mas nem é tão spoiler, né. Eu acho que não dá pra ler muito bem. Mas olha aqui, na... Na outra página. O pessoal aqui do Quarentena, ó. Nossa, tá muito bonitinho. Bom, é isso. O unboxing não tem muito o que fazer. Não tem várias páginas aqui muito legais. Muito iradas. Acho que agora sim eu consigo fazer uns... Conteúdos específicos aí sobre o suplemento, né. E pra todo mundo ver como é que... Tá a minha opinião. Falar, né. Sobre como que estão as criaturas e tudo mais. Olha isso, cara. Não. Isso aqui tá muito bonito. Muito. Olha isso. O amigo imaginário aqui, ó. Folha full. Ou... Página. Caraca, velho. Imagina, você tá misturando. Aí você fala, ó. Vocês veem isso e tal e tal. Descreve. Aí, olha aqui, ó. Toma. Almoço. Mano, a página também. Eu passei aqui aleatório. Olha a página aqui do Rascunho, ó. Outra criatura ali. De longe, assim, não sei se vocês conseguem ver. Mas é que tá muito bonito, assim. A impressão. Os detalhes. Nem sei. Nem sei. Pô. Admirado aqui com a qualidade do material. Ó. Jogando sem sanidade. Essa aqui foi a parte que meus jogadores não gostaram. Porque meio que... Eu tirei a sanidade do sistema pra ter aquele mecanismo de medo e tudo mais. Então agora eu tenho aqui as regras em mãos. Que é o que a gente tá usando, né. E jogando lá no suplemento, né. Da aventura do Among e das próximas. Cara. Incrível. Não tem o que falar. Tipo, eu só agradecer e elogiar. Inclusive, obrigado a editora Jamboy que me mandou em perfeitas condições. Chegou bonitinho. Muito legal. E é muito bacana ter isso aqui em mãos, tá. Tipo, ó. A parte específica das origens, né. Que tem o pessoal que participou aí da construção. Das origens, né. Muito legal. Muito bacana isso daqui. E, cara. Esse suplemento é incrível. Olha isso. A mim parece que é um suplemento. Olha o tanto de grossura, de coisa e tal. Tá muito, muito bonitinho. Então, se eu vou botar aqui, eu vou ficar toda hora abrindo e ouvindo. Nossa, é muito da hora. Enfim. É isso. Se você quer esse conteúdo aqui sobre a Venova no canal. Ou outros conteúdos de ordem. Ou sistemas que tem aí na editora Jamboy. Não se esquece de utilizar o nosso cupom de desconto. Deixa eu colocar aí pra vocês. Aí, ó. Olha que doideira, velho. Eu tenho. Eu tenho. Tô muito emocionado, ó. Muito bonitinho. Não tem como, velho. Eu tô ainda muito sem palavras. Dá pra ver que eu tô bobo demais aqui, olhando pra esse material. Eu, de verdade, de verdade, legitimamente, assim, eu tô muito feliz por ter aqui em mãos. Tá? Muito bem feito. Eu curti pra caramba. Eu gostei. A forma como ele é construído, o conteúdo, tudo, tudo. Então, não sei, não sei. Não sei nem mais como elogiar. Então, tá aí. Sobrevendo ao Horror foi lançado. Tá aqui comigo. Vou guardar com muito carinho. Com muito cuidado. E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço do filho do seu povo. E até mais. Valeu, vamos. Fui. Uhul. E vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Sobre o caderninho. Eu esqueci mesmo. Mas é o seguinte, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. No finalzinho aqui do caderninho, tá escrito assim, ó. Me lembro de quando ele disse A gente morrer por quem a gente ama. Então, tem uma frase aí, ó. Quem será que falou isso? Me lembro de quando ele disse A gente morre por quem a gente ama. E Então, fica aí A frase que tem do caderninho, hein? E é isso. Valeu, valeu. É nóis. Fui. Uhul.